A Polícia Civil de Roraima faz agora uma operação para prender o ex-senador Teomário Mota. Ele é suspeito de matar a mãe de uma filha dele que o acusou de estupro. Os agentes cumprem mandados de prisão, busquem apreensão em Roraima e também em Brasília. Vamos então até a capital federal para compreender esse caso com a Larissa Rodrigues. Larissa? Elisa, o ex-senador esteve enquanto senador ali no Congresso Nacional até fevereiro deste ano, quando não foi reeleito. Mas nos últimos oito anos, então, no mandato passado, ele foi senador da República pelo estado de Roraima. As informações que chegam até agora é que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, ele é acusado de ser o mandante do crime, então, contra a sua ex-esposa. Ele teria, então, mandado algumas pessoas atirarem contra ela no dia 29 de setembro, quando saía de casa a Antônia, é o nome da ex-mulher dele, pela manhã, em Boa Vista, na capital de Roraima. Ainda de acordo com a Polícia Civil do estado, há outros envolvidos, inclusive quem teria executado, todos também comandados de prisão a ser colocado em prática hoje. Neste momento, o senador ainda não foi preso, o ex-senador. O que me pontuaram é que ele pode estar aqui em Brasília, que está sendo feito, inclusive, uma espécie de ajuda entre as polícias civis de Brasília e de Roraima, atrás, então, de Teomário Mota. Lembrando que ele era do PROS, enquanto senador. O PROS acabou se juntando ao Solidariedade no início deste ano. Eu conversei com algumas pessoas ali do Solidariedade para saber se o ex-senador ainda fazia parte do partido, mas me pontuaram que, no mês passado, ele deixou o Solidariedade. Para encerrar, é importante destacar que a gente segue atrás de um posicionamento por parte da defesa do ex-senador. A única informação que a gente tem é que, no último dia 19, ele postou em suas redes sociais um vídeo declarando inocência, Elisa.